Pedro Rodrigues é um jovem benfiquista de 19 anos que pratica atletismo há 5 e se constitui como uma das grandes esperanças da modalidade no entender dos especialistas. Remate, foi acompanhar um pouco da sua atividade e ouvir algumas opiniões. É um barreirista dos melhores que nós temos aqui a nível nacional. Eu penso que ele é muito rápido, tem boa técnica e já deu palavras que realmente vai ser um ótimo atleta. É um atleta com muitas possibilidades, mesmo muitas possibilidades. Este é Pedro Rodrigues, o júnior benfiquista de quem tanto e tão bem se fala no atletismo português. Recordista nacional da categoria nos 110 e 400 metros barreiras, este jovem nascido em Lisboa, faz em julho 19 anos, é conhecido no meio como um atleta extremamente exigente e competitivo. Sim, pelo que eu não tenho, é muito rigoroso, é muito concentrado nas provas e realmente só tem a que ser, não é? Se não, se não se for, não se consegue ir ao lado nenhum. E Pedro Rodrigues, ambicioso como é, quer de facto ir a algum lado. Eu para já penso em chegar à final. Depois, na final dos campeonatos do mundo, isso tudo poderá acontecer, mas mesmo tudo poderá acontecer, porque é uma motivação totalmente diferente. Diferente também foi a sua ascensão no mundo do atletismo. Em comparação com o marido dos atletas, foi muito pouco difícil mesmo, depois, com cerca de seis meses de idade, com seis meses de treino, venci o 10 anos jovem e a partir daí, na época a seguir, já começaram a vir recordes. Digamos que foi relativamente fácil. E treinar é algo que este estudante do primeiro ano do Instituto Superior Técnico faz com grande prazer, muito por culpa do seu treinador, quem tem excelente opinião. Para já penso que é o melhor. Não conheço ninguém que pudesse transmitir os conhecimentos barreiras como ele. Tem o curso do ISEF, já foi internacional, ficou em quinto lugar nos Jogos Olímpicos. São muitos conhecimentos que ele adquiriu e que me passa e virá a passar mais conhecimentos, que são muito importantes para mim. É mesmo um amigo. Digamos que um treinador de atletismo, pelo menos este, é muito diferente dos treinadores, por exemplo, no futebol, onde o colégio anda. Há uma relação entre o atleta e o treinador de atletismo que é, pronto, é muito mais íntima. O treinador conhece muitíssimo bem o atleta, quer na parte esportiva, quer na parte social, todos os seus fatores, pronto, digamos assim. E o seu técnico, o melhor barreirista lusitano até há poucos anos, parece ter encontrado um digno sucessor. É um barreirista dos melhores que nós temos aqui a nível nacional. Ainda é júnior. No entanto, a sua dedicação ao treino, o seu sentido de competição, a forma como ele encara, portanto, o atletismo, poder-se-á dizer que estaremos na presença de um atleta que poderá trazer algumas satisfações à modalidade em termos futuros. Praticar atletismo é o seu maior prazer. Neste momento é uma parte muito importante da minha vida. Penso que estou muito metido nisto. Já são muitos anos e acho que não consigo imaginar o que seria agora ter deixado o atletismo por qualquer razão. Pedro Rodrigues, um barreirista que promete dar muito...